Com um belíssimo exemplo de vitalidade. E olha que isso não é apenas uma questão de idade, não. Esta bonitinha, que vai encantar você, é campeã de natação. Sobrevivente do nazismo e de uma grave doença. E vive seus dias desafiando e vencendo os limites do corpo, com muito entusiasmo e muita disposição. Ela é professora aposentada de arquitetura, imagina a viúva do crítico Paulo Roney, e mãe da jornalista Cora Roney, e da flautista Laura Roney. E está aqui hoje para nos contar um pouco sobre os principais capítulos de sua vida. Boa noite à escritora Nora Roney. Obrigado por ter vindo, Nora. Não vai se levantar, olha que coisa. Por que não vou? Vou sim. Obrigado, meu amor, por ter vindo, viu? Sinta-se em casa. Obrigada. Nora, a sua história é mesmo, eu diria, digna de um romance. Ele é muito interessante. Eu tive que ler um pouquinho da sua vida, e eu sei que a sua infância foi bastante dramática, lá na cidade de Filme. Filme, na época, pertencia à Itália, né? Na época, pertencia à Itália. Mas em várias épocas da história, já pertenceu a vários países. Entre outras coisas, durante muito tempo, a Sereníssima República de Venecia. Tá, sim. Tanto assim, que no principal molhe do Porto de Filme, que era, digamos, o molhe chique. Sim. Tinha o leão de São Marco, como em todas as possessões antigas de Veneza, havia esse leão. Depois, passou a pertencer à família de Habsburgo. Era a propriedade particular dos Habsburgo. Ah, não era do Império Austro-Húngaro. Não, era um objeto, como isso aqui é meu, filme era dos Habsburgo, notadamente de Sua Majestade Maria Tereza da Áustria. E quando o Parlamento Austríaco quis destroná-la, ela apareceu diante da dieta húngara, do Parlamento húngaro, pedindo ajuda dos nobres húngaros, como o pequeno José II, nos braços. E ela era uma senhora bem apanhada e tal. Para a época, assim, com aquele neném, ela comoveu os nobres húngaros, que desempenharam as espadas, vitame sanguinem, pro regue, nostra Maria Tereza. E aí, a Maria Tereza da Áustria, como sinal de gratidão, porque eles realmente não deixaram os austríacos tirarem o trono da Maria Tereza. Ela deu esse objeto dela, filme, para a Hungria, porque a Hungria não tinha nenhum porto marinho, assim. De maneira que o filme ficou uma possessão da Hungria, mas completamente separado do corpo geral da Hungria, de maneira que sempre havia um governador húngaro lá. Então, quando o meu pai frequentou a escola, ele tinha todos, todos os livros tinham duas colunas, uma em italiano e uma em húngaro. E todo professor tinha que dar aula em italiano e em húngaro, devia saber isso. Nos tribunais, sempre havia um tradutor. Se as partes falassem húngaro, ele traduzia para o italiano. Se falassem italiano, ele tinha que traduzir para o húngaro. E, no entanto, todo mundo falava tanto húngaro quanto italiano, quanto alemão, quanto croata, porque era um filme, era uma cidade de fronteira. Nós fazíamos fronteira com a Croácia. Como depois que a Itália se meteu naquela infeliz segunda guerra, teve que se sentar no banco dos reus, deram de presente filme para a Croácia. Agora, no final. Mas, depois da Primeira Guerra Mundial, o Gabriere Danuncio, poeta, invadiu o filme com os assim chamados Arditi. Eles tinham uma banda de... como se fossem soldados. Mas, a rigor, não eram soldados. Eram presos de São Pierre d'Arena, da prisão da Itália, e vieram conquistar filme para a Itália. Dizem que fizeram barbaridades lá. Roubavam, tudo que encontravam nos apartamentos, roubavam, etc e tal. Mas, no final, acabaram anexando o filme para a Itália. Então, quando eu nasci, isso foi em 1918, 1919 e tal, que aconteceram essas coisas. Eu nasci em 1924. Então, quando eu nasci, já era regime italiano. E, para vocês verem que aquele regime austro-húngaro não era dos piores, os nossos livros não tinham duas colunas. No tribunal não se falavam duas línguas. Era proibido falar outra língua, não ser o italiano. De maneira que eu me criei em regime italiano. Eu pensava que eu era italiana. Interessante. Essa aula de história que nós tivemos agora, de primeiríssima grandeza. Agora, essa solução que você encontrou, deixar a Europa e vir para o Brasil. Era a única coisa que a gente podia tomar. E não fui eu que tomei, foram os meus pais. Eu era adolescente naquela época. Mas, se a gente não saísse... Em 41. Em 41. Já havia um ano de guerra na Itália. A gente mal conseguiu sair. Eu acabo de trazer o meu livro, acabo de lançar um livro de memórias. Sim. Aí, ó. Memórias de um lugar chamado onde? É. Que eu vou começar a ler hoje. Eu acho que vai gostar. Porque vai ter respostas para todas essas questões. Mas, quando a gente viu que, digamos, as nuvens pretas se adensarem no nosso horizonte, a gente achou melhor tirar o corpo fora. E foi isso que fizemos. Esse processo hoje está acontecendo aqui no Brasil, de forma inversa. Todo mundo saindo. Tudo que eu falo está indo embora. Sim, mas uma coisa é você sair, porque você tem dificuldades econômicas, mas outra coisa é você sair, porque se você não sair, você vai ser morto. O meu irmão e o meu pai foram presos de madrugada. Quer dizer, meu pai foi preso de madrugada, e meu irmão só não foi preso de madrugada. Porque a mamãe começou a pedir, pelo amor de Deus, aos soldados que vieram prender os dois, que não prendessem o meu irmão, que era quase criança, tinha 18 anos e tal. E aí eles foram embora realmente, porque eram italianos. Se fossem alemães, não seria tão fácil. É engraçada essa história, porque o inimigo lá era declarado, mas aqui o inimigo é oculto. Hoje a gente sai de casa e não sabe se vai voltar. Mas me creia que o perigo é muito menor. Eu sei, porque eu estou aqui, eu estou saindo há pouco tempo, alguns anos que eu moro no mesmo prédio do que a minha filha Laura. Mas eu morava perto, eu morava na rua Barão de Macaúbas, que é uma das ruas que leva ao morro Dona Marta. E naquela época o morro Dona Marta não era pacificado. E eu gostava de ficar na casa da minha filha. Ficava até uma hora, hora e meia da madrugada. E depois ia para casa numa calma só. Hoje é complicado passar por ali. Eu sou carioca também. Eu fui assaltada na rua 19 de fevereiro ao meio-dia. Meu Deus. Mas eu nunca andei com medo, porque é o seguinte, a gente só morre uma vez. E eu prefiro me assustar do que viver com medo. É isso. Agora, o que é impressionante é a sua disposição. Isso é alguma coisa de muito impressionante. E foi nas nossas águas aqui no Brasil que você começou a nadar. Para competição, digamos assim. Sim, sim. Porque eu nadei toda a vida. Toda a vida. Me disseram que você treina hoje quatro vezes por semana, que participa de muitas competições. Imagina o número de medalhas que você deve ter. Inclusive, você está guardando uma homologação aí do seu recorde mundial que foi batido aqui em Campinas. Sim. Como é que surgiu essa paixão pelas piscinas? Eu sempre tive paixão pela água. Sempre tive. E se você ler o meu livro, você vai ver as coisas que eu afrontei. Olha lá. Olha aí. Olha que beleza. São várias fotos. Ah, sim. Isso. Aquelas fotos lá de cima eram do tempo em que eu era saltadora. Porque na minha juventude, eu fui saltadora. Fazia saltos ornamentais. Não fazia propriamente natação. Isso aí já é novo. Isso já é novo. Isso é do tempo em que eu sou nadadora master. Olha as medalhas ali. Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos que eu nado competições master. E eu comecei praticamente no início. Fui para um campeonato mundial em Montreal, no Canadá. Sim. E agora em agosto vai haver um campeonato mundial em Montreal, no Canadá. Por isso que eu faço questão de ir. E essa é a história das competições. Você sempre foi competitiva? Sim. Eu como criança, as brincadeiras que eu fazia. Bom, antes de continuar, tenho que dizer que eu era a única menina num grupo enorme de rapazes. Porque eu tinha um irmão. Tinha vários primos, todos eles homens. E naquela época não tinha isso que eu vou na casa da minha amiguinha e tal e vou brincar lá. Sabe que... Sim, não. Na época não. Tinha que ser em casa mesmo. Claro. Então eu tinha que aguentar os rapazes, quase todos mais velhos do que eu. E justamente porque eu era uma das menores, porque era menina, se eu quisesse brincar com eles, eu tinha que ser competitiva. Então quem é que gosta de ir mais longe? Claro, claro. Enfim, cá entre nós, a única competição em que eu não participava, apenas como juiz, é quem é que gosta de ir mais longe? Essa sim, é uma grande competição. Aí eu era juiz. Ah, claro. Você tem quatro netos e seis bisnetos, é isso? É. Tá. Que ficam boquiabertos. Que história é essa que você pediu de presente? Isso saiu, foi publicado em jornais? Eu sei, mas isso foi um erro da jornalista. Você pediu de presente um salto de paraquedas? Não, não, não. Isso é o seguinte, um erro da jornalista. Porque pena não deve ter se lembrado direito, porque eu, as minhas filhas, sempre tinham um certo medo de altura ou de esportes, digamos, radicais, etc., coisa que eu não tinha nunca. Então quando os filhos, as filhas delas queriam ir no teleférico, vai com a tua avó. Queriam ir naquele chicote, vai com a tua avó. Queriam ir no tobogã, vai com a tua avó. Aí acontece que o último, exatamente, eu estava perto dos 80 e estava no carro com a Cora e a Bia, minha neta, filha da Cora. E a Bia me diz, olha, aqui perto eu tenho aquele campo de aviação, era perto da Barra da Tizuca. Sei, sei, tem lá na Barra, tem. Não era bem na Barra, enfim. Naquele era o clube de Jacarepaguá? É, Jacarepaguá. Ela diz, eu tenho uma porção de rapazes, meus amigos, que são saltadores de paraquedas, e eles sempre me chamam. Mamãe, se você viesse comigo, eu até me animava e ia. E agora, automaticamente, vai com a tua avó. Tem uma foto para mostrar aí. Vai com a tua avó. Olha aí, olha isso aí. Pois é. Olha isso aí, que coisa mais linda. Espetacular isso aí. Olha, eu sou aviador, e eu vou te confessar uma coisa. Eu tive muita dificuldade para soltar de paraquedas, viu? É porque eu tinha que ir de qualquer maneira. Porque eu era cadete e não tinha que ter moral e pular. Porque é duro, você foi firme nessa história. Olha, eu era saltadora de plataforma de 10 metros. 10? 10. E havia, se você errasse o salto, você se machucava muito. Muito, né? Houve uma época em que eu andava cheia de equimoses, assim, de saltos. Pá! E tentava dar o salto. O que acontecia é que nós deveríamos ter uma plataforma intermediária entre 5 e 10, de 7,5. Porque aí seria mais fácil calcular a abertura do salto, essas coisas. Mas não havia. Então, até você se acostumar, você levava mesmo. Pá, pá, pá. Mas, no final, aprendia. E havia um colega nosso que se chamava Coquinho. Tá. Não, não, era a punha dele. Mas eu nem me lembro do nome. Era aviador. E ele não tinha medo de altura, de avião, etc. e tal. Mas de saltar de 10 metros, ele tinha medo. Claro. Meu caso. Então, ele trazia do Nordeste aqueles cocos que tinha cachaça e tal. Sim. Aí ele só saltava se bebesse daquela cachaça. Lá na entrada da barra da Tijuca tinha o Coquinho do Osvaldo. Eu me lembro muito. Era exatamente esse coco que tinha cachaça dentro. Ué, cansei de tomar quando eu morava lá no Rio. Pra saltar? Não, não. Nem com coquinho. Nem com coquinho. Agora, você escreveu esse livro que nós mostramos aí, que é A Memória de um Lugar Chamado Onde. Ali está a capa. Por que você decidiu escrever uma obra pra falar um pouco mais de você mesma? Porque a minha outra neta, a irmã dela, a Manuela, que é mais nova do que ela, estava em Goiânia como pai dela e recebeu um dever de casa e que era entrevistar um avô sobre a vida de criança e de adolescente, sei lá, desse avô. E ela me escreveu, ah, socorro, socorro, eu tenho que apresentar até, não sei o que, até segunda-feira alguma coisa, como se tivesse entrevistado. Então, lá fui eu, tá, 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 escrevi o máximo que eu pude, mandei para ela e ela aproveitou umas três ou quatro páginas, entregou, tirou dez e não se falou mais no assunto. Mas eu já estava embalada, então eu disse, ah, você não lê, desgraçada, mas você vai ler mesmo, depois de eu morta, você vai ler. Então, eu escrevi isso só para elas saberem como que eu cheguei, como que eu dei com os costados aqui no Brasil, mas em nenhum momento me passou pela cabeça que isso vai ser publicado. Aí a minha filha Laura, a mãe da Júlia que está aqui, leu e achou que isso é genial, que isso tem que ser publicado, que isso, aquilo, eu digo, não, minha filha, é uma coisa tão particular. Para dizer a verdade, eu não tive papas na língua, eu escrevi, eu achei que ia magoar muita gente, eu não estou afim. Não, não, escreve sobre a tua aldeia que você é universal e tal, fui atrás e realmente editores para quem ela mostrou acharam que era muito bom e editaram. E foi assim. Interessante, na hora que você, você também, mas isso é bom porque, na verdade, é uma referência, é uma coisa de superação, porque olha, você sobreviveu a uma guerra complicadíssima, sobreviveu a um câncer, que é uma coisa mais complicada ainda, eu não sei o que te deu força para superar esses momentos tão difíceis, você nasceu com essa força, né? Eu sempre, para dizer a verdade, sempre tive uma leve sensação que comigo não poderia acontecer nada, mesmo quando pegamos um avião, que era o último meio de fugir da Itália, era um avião que saía de Roma para Lisboa e os ingleses sabiam que nesse avião o eixo mandava os seus espiões para fora e, para disfarçar, em cada avião podia ir uma, duas, três pessoas que não eram espiões, mas isso tudo era espião. Então, os ingleses, simplesmente, quando conseguiam caçar um desses, abatiam o avião. Sim. Então, havia exatamente 50% de probabilidade da gente cair, era um tecoteco miserável e eu, quando peguei esse tecoteco, tive certeza que eu não ia morrer, que não ia acontecer comigo, eu sempre tive certeza que comigo não. Interessante também que você está cada dia mais jovem, né? Não, isso não posso dizer. Eu te falei que você, antes aqui em off, eu falei que você estava uma gatinha. Como é que você se sente, aos 90 anos, sendo um espelho para tantas pessoas, inclusive para mim? Ah, não diga. Eu digo, honra para mim. Eu digo, honra para mim, por favor. Não, olha, digamos que eu sou uma conformista. O meu marido, em conversas, diz, olha minha filha, se a gente quer viver muito tempo, a gente tem que concordar em envelhecer. Olha que coisa mais linda. Eu acho que envelhecer com dignidade é fundamental. Outra foto linda, olha quantas. E o meu irmão, Jorge. E aqui também o meu irmão, Jorge, comigo. Aqui a gente devia ter 15, eu talvez 16. E ali o Paulo, meu marido. O Paulo, olha. Grande figura aqui no Brasil, o Paulo, não? Grande figura. Ele com a Cora. E ali a Cora. É. A Cora. Isso. Muito. É, quer dizer, eu estou concordando em mim. A Cora foi casada também com uma pessoa muito famosa aqui no Brasil. A Cora? É. Olha, nos meios competentes, a Laura também. Verdade. É que aqui não se conhece tanto porque o que ela escreve, ela não escreve em português. Ela escreve em inglês. Mas ela é crítica de música de algumas revistas americanas. E ela tem muito nome lá fora. Lindo. Uma pergunta que não quer calar. Qual vai ser a sua próxima façanha? Porque está todo mundo aqui curioso. Bom, eu vou buscá-la agora em agosto. É para Montreal. Vai ter um torcedor aqui no Brasil. Eu. Muito obrigada. Nada. Imagina. Se você torcer por mim, quem sabe? Eu estou em absoluto encantamento em tê-la conhecido. A referência, inclusive, não podia ser outra. Porque como eu gostava tanto do Paulo e gosto da Cora, conhecer você foi uma honra, foi um prazer muito grande. Um prazer é tanto meu. Obrigado por ter vindo, querida. Muito obrigada. Estando aqui por São Paulo, nós estamos sempre te esperando. Ah, muito obrigada. Muito obrigado. Eu quero dizer agora que esse papo apaixonante deve ser agradecido por mim e por você que está me vendo agora. Essa bonitinha que ela é de fato apaixonante. A escritora e nadadora que vai fazer o maior bonito lá em Montreal. Bom, eu espero. Nora Ronay. Eu espero, né? Não tenho dúvida. Obrigado por ter vindo, meu amor. Muito obrigado. Obrigada por ter me chamado. Ah, por favor. Ah, não. Começamos o programa. Obrigado, cara. Enough. Vou falar.